Quilombo, município no oeste de Santa Catarina, a apenas 80 quilômetros de Pato Branco, teve um feriado de finados que ficará marcado pelos moradores locais. Foram mais de 114 milímetros de chuva em menos de 12 horas, fazendo com que o pequeno riacho que corta a área urbana da cidade saísse da caixa e provocasse grandes estragos. Teve queda de pontes, ruas, residências e lojas comerciais atingidos pela água e lama, veículos arrastados e o abastecimento de água interrompido. A prefeitura montou várias equipes de forças-tarefas para trabalhar na limpeza de ruas e ajudar os moradores atingidos. O supermercado da cooperativa Alfa foi invadido pelas águas e centenas de quilos de alimentos e mercadorias foram arrastadas pela enxurrada. Cenas de guerra ficaram para trás após o recuo das águas.